Meus amigos do canal Geo Pesca Natal, é com muita honra, muita satisfação, muita alegria e também emoção que estou aqui para agradecer agora aos meus 900 inscritos. O canal Geo Pesca tem 900 inscritos. E como a lista é muito grande, eu vou direto ao ponto. Tenho de já agradecer a todos vocês os 900 inscritos. É claro que nessa homenagem não dá para chamar o nome de todos, mas vou aqui a pelo menos 10% dos 900 inscritos. Ok? Meu muito obrigado de coração. Estou muito emocionado e satisfeito. Desde os 200 inscritos eu budei a meta para a segunda semana de dezembro de mil. E quando eu alcançar essa meta eu vou relaxar. E como eu ensino aí em vídeo que tem na minha playlist, depois eu vou deixar o link abaixo aqui desse vídeo de agradecimento. Como cheguei e angariiei 900 inscritos a partir dos 200. Ok? E sem mais delongas ou milongas, vamos direto ao ponto. Muito obrigado gente, muito obrigado, somos felizes. Canal Geo Pesca Natal 900 inscritos. Meu agradecimento ao Craze Fishing, a Jonatas e César, nossos amigos lá de Srimóis, que me cobrou. Estou pagando aí a minha lida, viu Jonatas? Abraço. Adriano Filhos do Ceará, das lives, muito obrigado. Magneto, muito obrigado meu amigo. Pela força. Edson Amaro, por amor à pesca, muito obrigado meu amigo. E boa sorte aí na sua nova jornada, que vem aí em breve, futuro. Lá em Portugal, forte abraço e sucesso lá em Portugal, meu amigo. Sempre pescando, meu amigo Jonatas. E meu amigo Daniel do Pesca e Gratidão. Muito obrigado a vocês que fazem parte da família Geo Pesca Natal. Nilson Paparazzi, pescador, muito obrigado pela força, desde sempre. Abimael, pescar é relaxar. Forte abraço, meus parabéns aí pelo vídeo, junto com o Laércio, o Coroa da Pesca. São os bons frutos do nosso grupo, do nosso canal, surgindo aí. Eu fico muito satisfeito por isso, essa amizade que vocês fizeram através do nosso canal. Lá em Pernambuco e deu certo. Direto aqui de Natal. Valeu, o intercâmbio foi bem feito. Eu estou muito satisfeito com isso também, muito obrigado. Lucas, pegada bruta pesca. Aquele abraço, Lucas. Johnny, meu sobrinho e parceiro de pesca. Forte abraço. Jussara, sua namorada. Forte abraço. Jonathan, seu irmão. Muito obrigado. Miguelito, filho de Jonathan. Forte abraço. David, enteado. Muito obrigado a todos vocês. Jaqueline, minha irmã. Muito obrigado. João, meu cunhado. Muito obrigado. A minha família, Andréia. A minha esposa, Andréia. A minha filha, Janai. Que família é a base de tudo. Muito obrigado a vocês todos. Pescaria dos Rosendo. Barbundo Pescador. Barços, Estorio Matuto. Alec Potiguar. Nosso amigo Fernando. O Clenilson. O Vanilson. O Jailson. A todos os Ilsons. Muito obrigado por Ilson. 900 inscritos. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado de coração. Ícaro. Parceiro de Jailson. A Ítalo, personal. Muito obrigado. Ao Menino Pescador. Ao meu amigo Bora Pescar R.N. Alexandro. Casal Lógo em Tocantins. Wagner. Ao Pastor Luciano. Forte abraço. O Coroa da Pesca. Já acabei de citar. Laércio. Muito obrigado. Para você ter aí feito esse vídeo com o Abimael. Foi bacana demais de ver. Muito obrigado. Eri Alves. Forte abraço, Eri. Raí Volgan. Cachoeira. Só tucu na massa. Valeu, meu amigo. Obrigado. Jandeirso, meu primo. Maíso, meu amigo. Tiago Dragão. Raizinho. O pai do Bil. Errei. Raizinho. O filho do Bil. Raizinho. O showboy da pesca. Muito obrigado a todos vocês, meus amigos, que fazem a família Geo Pesca Natal. 900 inscritos. Adeptos a la pesca. Variada pesca. Saludos, meus amigos, aqui de Natal. Acá de Natal. A donde hasta ustedes. Muchas gracias, de corazón. Pesca Maceió, Machado Fishing. Pescando com a lontra. Meu abraço para todos vocês, meus amigos. Ernesto JT. Família MF. Eric Nunes. Muito obrigado, de coração. Langley Live. Langley Live. Amann Haya Fishing. Thanks so much. Welcome from my channel. Na Fisgala do Beto. Diana Pescador. Lá de Pernambuco. Cláudio Carvalho. Zucca Fishing. Lá de Portugal. Muito obrigado a todos vocês, meus amigos. Pela força que tem dado ao canal Geo Pesca Natal. Através de Lives, Descrições, Comentários. Carna Fishing 07. Hector Troy Fishing. Thanks so much, my friends. Welcome, my channel, my channel. Geo Pesca Natal Team. Made in Brazil. Very nice. Thanks. Time Act Videos. Thanks so much, my friend. Ennaldo Ventureiro. Eliandro Santos. Muito obrigado pela força. Só os brutos, Eliandro. Valeu. E Capuí lá, né? Naquela região. Denis da Carretilha. Muito obrigado, Denis. Los Pequeiros. Los Pesqueros. Amigos. Saludos para ustedes. Bendiciones de Dios. E muchas gracias. Francisco Pesca Pesada. Só pega os brutos. Muito obrigado pela força, professor. Nosso amigo Brêmio Wilson. Diego Pescador Amador. Udelan Moraes. Muita saúde para você, meu amigo. Muita recuperação. Com fé em Deus você sair dessa. Com fé em Deus. Udelan, um abraço, meu amigo. Pesca 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 Triângulo Mineiro. Grupo de Pesca Pesca Pesca. Darlan, o irmão do Diego, pescador amador, um abraço para vocês, seu pai Darlan, o pai do Diego, um forte abraço. Rota Fishing, pescaria do Julho, Fábio Alves Fishing, Visões da Amazônia, muito obrigado, meus amigos. JM, de Puerto Rico, El Mexicano, RN, muitas graças, amigos. Rota Fishing, pescador, graças, Felipe Cazula, pesca, alegria e a palavra de Deus, amém. Muito obrigado pela descrição de vocês e os comentários também. Fishing Mediterrâneo, muito obrigado, meu amigo. Denilson Maciel, aventuras de pesca em El Salvador, muito obrigado a vocês, muitas graças, El Salvador. Natureza e Pesca, Tutu Sabino, Felipe Lima, Cassiano Sub, meu amigo, muito obrigado para vocês. As que são os comentários de vocês, é o que fazem a nossa família se desenvolver e ser como somos. Humildes, mas felizes. E se pescar, tem que registrar. Me louca. Uhul! A Save TV Arts and Fitness, thank you so much, my friend. Refúgio dos Peixes, Fernando Fragoso. Muito obrigado a todos vocês que fazem parte dos 900 inscritos da família Geopessa. Muito obrigado. Forte abraço, mais uma vez, a Idel Brando, meu cunhado, que tem a J.I. Móveis, um dos patrocinadores do nosso primeiro bolão de pesca, Amigos Geopesca. Junto também ao nosso amigo Bora Pescar RN e ao Nilson Paparazzi, que vai ser lá no local do Antigo Atlântico Norte, na Praia da Redinha Nova. Ok? Às 5 da manhã. Em breve aí, todas as dicas lá no grupo Amigos Geopesca. E também lembrando que agora vai ser fundado o grupo de pesca, União da Pesca, que é um grupo de pesca coletiva. Já que o Amigos Geopesca é um grupo de WhatsApp. Ok? União da Pesca, Natal RN, o grupo de pesca coletiva. Ok? E para todos vocês que fazem parte dos 900 inscritos do canal YouTube Geopesca Natal, meu muitíssimo obrigado. De coração, fiquem todos com Deus. É com muita alegria e emoção que eu agradeço a todos vocês. Muito obrigado mesmo. Abraço.